Saudade passa, tudo passa Quando o amor desgasta e se perde no ar Arrastou a asa, arrasou comigo Mas a saudade passa, ele vai passar Elefante da sorte que veio do norte Na nossa casa não parou O deserto do corpo que não me queria A noite passada se revelou Ai, eu sei que por mais que eu não veja Ai, eu sei que por mais que eu não queira Vou partir a louça toda e confiar que se arranja Saudade passa, coragem arrasa O amor não mata nem nos deixa sós Devagar lá chegamos, se passou já não volta A primavera que fomos, revoltou-se de nós Elefante da sorte que veio do norte Na nossa casa não parou O deserto do corpo que não me queria A noite passada se revelou Ai, eu sei que por mais que eu não veja Ai, eu sei que por mais que eu não queira Ai, eu sei que por mais que eu não veja Ai, eu sei que por mais que eu não queira Vou partir a louça toda e confiar Elefante da sorte que veio do norte Na nossa casa não parou O deserto do corpo que não me queria A noite passada se revelou Elefante da sorte que veio do norte Na nossa casa não parou O deserto do norte que veio do norte O deserto do corpo que não me queria A noite passada se revelou Elefante da sorte que veio do norte Quem me rouba a sorte leva ao sul e o norte Vai passar, vai com peso Leva luz, leva tempo Quem lhe rouba a sorte leva ao sul e o norte Vai passar, vai distante Elefante, elefante